Bom galera, esse tutorial aqui é para mostrar para vocês como emular, criar uma máquina virtual Linux No nosso caso vai ser o Ubuntu, utilizando o VirtualBox Vou deixar o link do VirtualBox na descrição do vídeo O que acontece, você abre aqui o arquivo, você vai clicar aqui em novo Aí você vai escrever aqui o nome de sua máquina virtual Linux Ele já detecta, tá vendo? Mas aqui o meu se eu não me engano é 32 bits Que eu vou utilizar através do CD Geralmente ele já te diz a memória recomendável, mas você pode colocar aqui para eu botar 1024 Entendeu? Aí você escolhe isso, aí você pergunta se é um novo disco rígido, blá blá blá, dinamicamente Vou deixar aqui padrão mesmo, mas você pode variar aqui o quanto você quiser, porque é virtual Ele não vai consumir o mesmo da sua máquina real E aí pronto, o sistema está criado O que acontece, agora você tem que instalar a máquina Aí você vem aqui em configuração Você pode vir aqui no sistema, também na ordem do boot, eu vou colocar aqui no caso do meu driver ótico Que eu vou utilizar o DVD E aí tem outro, você pode botar aqui ó, memória de vídeo Eu vou colocar, sei lá, 128 de vídeo Entendeu? Aqui você escolhe, bota 64 Você pode colocar aqui no sistema, você pode mudar a quantidade de processadores que você quer E por aí vai Aí eu vou dar aqui um ok Eu vou inicializar a máquina Ela ainda não existe, né? Só que ela vai agora dar o boot no CD E o sistema vai Vai ser carregado Vai ser instalado Vou aumentar aqui para vocês Pronto, tá vendo? Já percebeu aqui que vai ser o Debian Agora aqui eu vou dar uma pausa Porque instalar o Linux demora um pouquinho E aí depois eu volto com o sistema instalado Mas aqui para vocês verem, por exemplo, aqui ó Vou escolher aqui português Brasil Entra, aí ele vai vir aqui instalar o Ubuntu E por aí vai Vou dar uma pausa e daqui a pouco eu volto com ele instalado Para mostrar como é que ficou Bom pessoal, terminada a instalação aqui do sistema Linux Tá vendo? Ele aparece aqui na sua área de... Como se fosse um arquivozinho comum Como se fosse um arquivo do Word, tá vendo? Você pode minimizar Você pode colocar no canto Utilizar o seu Windows normalmente Mas se você quiser utilizar o Linux Você vem aqui, ó Clica nele Aumenta e aí vai utilizando Entendeu? Você faz o que você quiser Ou cria a pasta Então assim, ele roda de um jeito Que ele não pesa muito o seu sistema E te permite trabalhar nos dois sistemas Ao mesmo tempo, entendeu? Sendo que você pode ter várias máquinas virtuais abertas Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido Isso aqui é muito importante para... Quando você precisa de um outro sistema Para fazer algum teste Ou até mesmo por questão de segurança Dependendo do que você vai instalar no seu computador Você pode fazer um teste antes Enfim, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Vou desligar aqui a máquina Obrigado Eu vou desligar aqui Eu vou desligar aqui E aí